No princípio, creio Deus, os céus e terra, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Amém. 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 Amém.